Arena Record 2023, o evento faz parte do Projeto Record no Araguaia e levou várias atrações, atividades gratuitas e serviços para quem está se divertindo ali às margens do Rio Araguaia nesse período de férias. Larissa Dourado registrou tudo e mostra pra gente agora. O balanço geral desse último fim de semana teve um gostinho especial. Foi direto da Arena Record em Aruanã com a apresentação de Oloares Ferreira. E é daqui da Arena Record montada aqui nas margens do Rio Araguaia que eu começo esse programa agradecendo a sua audiência. Muito boa tarde pra você que está aqui na cidade de Aruanã, pra você que acompanha aqui a nossa estrutura montada também aqui na praça principal da cidade. Muito boa tarde pra você que está em casa em todo o estado de Goiás. Música boa não podia faltar. Esporte, lazer e muitas oficinas oferecidas pela turma que está junto da recordista. TV Goiás pra fazer tudo isso acontecer. Prefeitura de Aruanã. Uma parceria saudável, uma parceria muito bonita e produzindo grandes frutos pro estado de Goiás e pra Aruanã. Fundação Procerrado. Césio Aruanã. A gente observa também que há mudança de muitas pessoas novas que não conheciam Aruanã que está vindo pra cá. Ou seja, Aruanã está despertando nas pessoas o interesse pela praia do Rio Araguaia, principalmente pela praia dos goianos. Equatorial. Detran. O Detran vem trabalhando em parceria com a polícia militar pra cuidar das estradas. A preocupação do Detran também é que as pessoas que venham aqui curtir suas férias aqui em outros locais de Goiás, façam o seguinte, pessoal, cuidado, use a cadeirinha. Se beber, não dirija. Saneago. Nós temos algumas lixeiras que nós vamos distribuir ao longo da praça, ao longo da praia do cavalo, pra que o turista, ele se diverte, mas nunca esqueça de preservar, que isso aqui é um patrimônio nosso dos goianos e quem está aqui tem que proteger, né? Unimed. Governo de Goiás e Assembleia Legislativa. Eu fico feliz, sabe por quê? O Rio Araguaia é nosso. Nós temos que cuidar, que preservar, juntamente com os deputados e deputadas, temos aprovado matérias importantes, já destinamos, através de muita economia na Assembleia Legislativa, já destinamos recursos para o governo do Estado, em parceria que está sendo investido em corpo de bombeiro militar, inclusive temos investimentos na cidade do Aruanã, do corpo de bombeiros militar, para ajudar a preservar a vida, para trabalhar diaturnamente em prol da população. A criançada do projeto Bombeiro Mirim esteve com a gente. S burguesne e Assembleia Legislativa. batalhão em trindade representamos aqui a coordenação do programa e é claro que não podia faltar a nossa festa na praia do cavalo berrante na praia vem cá vem cá osvaldo vem cá vem cá vamos lá toca um apolo ares um apolo ares vai a turma do estúdio elton santos fez várias oficinas com os pequenos e os adultos no finalzinho a gente está tendo uma aula de dança é uma coisa bem bem legal bem com muita dinâmica e eu venho convidar vocês que estão aí aqui em aruanã mas estamos vendo pela tv para mim participar conosco no finalzinho da tarde com as nossas aulas e não se preocupe porque essa semana tem mais arena record com opções de oficinas e lazer para os moradores e turistas aqui em aruanã e lógico mais uma edição do balanço geral as margens do araguaia programação para toda a família e na semana que vem a gente está de volta então as pessoas que estão em casa estão convidadas a estar aqui com a gente vamos ter a ação da equatorial da unimed tudo para fazer esse envolvimento com as pessoas que estão curtindo essa temporada que é incrível então não perca fique ligadinho que tem muito mais record na araguaia todos os dias para você e no fim de semana tem mais tá afim de lá curtir um pouquinho desse visual de perto lá aquele pôr do sol aquele nascer do sol aquele rio maravilhoso os mosquitos pegando a gente nem liga né gente nem liga depois depois eu tomo um antialérgico e tá tudo certo muita festa bacana corre para lá que a turma da record vai estar esperando tá bom